Falar um pouco de saúde? Olha, a obesidade é considerada pela Organização Mundial de Saúde como a doença do século XXI. Você está acima do peso assim como eu? Então tem que ficar atento, viu? Dados do Ministério da Saúde revelam que mais de 50% da população está acima do peso. O excesso de gordura, principalmente na região da barriga, pode indicar risco de doenças cardiovasculares. Tiago tem 31 anos, mede 1,86 de altura e pesa 110 quilos. Ele sabe que está acima do peso e já até sentiu os efeitos disso. No final da tarde, quando eu terminava de atender as clientes, eu não podia nem ficar em pé mais, porque eu sentia muito cansaço nos pés. Então eu precisava mudar a minha rotina. Preocupado não só com a estética, mas principalmente com a saúde, ele resolveu mudar os hábitos alimentares. A intenção dele é perder pelo menos 20 quilos. Nós precisamos cuidar do corpo, né? O nosso corpo é uma máquina e como uma máquina, ele precisa de uma manutenção. A obesidade é considerada, segundo a Organização Mundial da Saúde, como a doença do século XXI. Isso porque no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 50% da população está acima do peso. Diversos estudos apontam que a gordura abdominal pode ser medida pela relação numérica entre a circunferência da cintura e a do quadril e é considerada a mais perigosa para a saúde, principalmente para doenças cardiovasculares. Para este cardiologista, para evitar chegar a esse estágio, é preciso uma educação alimentar, desde pequenininho. A criança deve ter o seu peso saudável, uma orientação nutricional importante desde o início do nascimento, ensinando a criança desde o início ter uma atividade física para isso incorporar ao seu estilo de vida. Os resultados da relação cintura-quadril variam de acordo com o sexo, devendo ser no máximo 88 centímetros para mulheres e 102 centímetros para homens. Acima desses valores é preciso uma mudança drástica na alimentação e até intervenções cirúrgicas. Esses são chamados pacientes que têm obesidade mórbida, quando o índice de massa é acima de 40 quilos. Então, isso aí é uma coisa muito preocupante e nesses casos muito bem selecionados, com acompanhamento do nutricionista, do psicólogo e do médico, é optado, na maioria das vezes, pela cirurgia bariátrica. Daiane é exemplo de superação. Em 2012, a vendedora pesava quase 70 quilos. Tinha uma vida sedentária, fumava, bebia e não praticava nenhuma atividade física. Três anos depois, ela já pesava 62 quilos, bem distribuídos. Hoje, se sente outra pessoa. Eu estava me sentindo mal, tipo assim, quando você coloca uma roupa, não está se sentindo bem, sabe? Comecei a me sentir gordinha, eu falei assim, não, eu preciso mudar. A foto do antes e depois mostra o resultado da força de vontade. Tanto pela estética quanto pela saúde, ela optou por outro estilo de vida. Nossa cabeça, a autoestima muda totalmente a nossa vida. Vale a pena.